Música Fala ai galera Beleza aqui o Toca Sai Daíno Aqui o Toca Sai Daíno Mais um vídeo de Pokémon Light Platinum Galera o nosso ultimo episódio Nós paramos exatamente aqui E eu falei que a gente ia Atrás da Tim Tim Que estava indo atrás da pedra vermelha E da pedra azul Só que Eu esqueci de um detalhe E vamos Vamos pegar Vamos pegar uma coisa Que eu esqueci de pegar Lá na cidade anterior É já vai comentando ai o que é Eu não vou falar o que é Mas vocês já devem saber Vai já vai comentando ai o que é Então enquanto eu vou revir Então enquanto eu não vou revelar o que é Que eu esqueci Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sino para as notificações E também não se esqueça De me seguir no nosso site No Facebook e Instagram Tudo na descrição Caso eu não tenha visto os outros episódios De Pokémon Light Platinum Você pode assistir na playlist Que vai estar no card ai pra você Pode maratonar a vontade Que todos os episódios Estão com som Tá Pelo menos são os que eu vi Vamos lá então É galera O que eu esqueci Foi nessa cidade aqui Mas o que você esqueceu Vamos ver se tá aqui Acho que é com esse Ah Existem no mundo bons treinadores Que apenas olhando para eles É possível saber Que tem capacidade Para treinar muito bem Alguns Pokémons Estou disposto a entregar um Pokémon Você deseja o Livetar Como este para você Sim Galera Deixa o Livetar Galera Galera Há alguns episódios atrás Eu ficava dando dicas De quem seria O sexto Pokémon Do nosso time Eu ficava dando dicas De quem seria O sexto Pokémon Do nosso time Eu falava que era Um Pokémon de pedra Mas não era o Jodude Muita gente Muita gente Não conseguiu acertar Não conseguiu falar Que era o Livetar Ninguém conseguiu falar Que era o Livetar Mas Sim Eu vou ter Um Tiranitar Na minha equipe Apelão? Apelão Apelão? Apelão Mas tá bom Vamos ter um Tiranitar Na minha equipe Por que não? Eu já tinha treinado Quatro Jodudes Quatro Jodudes Aí eu falei Nossa mano Chega de Jodude Né Vamos treinar Uma coisa diferente Gente Aí eu vi O que é tão forte Quanto o Jodude Mas O que é tão forte Quanto o Jodude É um Pokémon de pedra Eu pensei mano O que é mais forte O que é tão forte Quanto o Jodude É de pedra E é um Pokémon E pode ser até melhor Que o Jodude Eu falei Ah Larvitar Pronto Nós vamos treinar Um Larvitar Que vai virar Um Tiranitar Eu queria que tivesse Mega nesse jogo Pra gente poder ter Um Mega Tiranitar Mas daí já é Pedi demais Tiranitar já é apelão Mega Tiranitar Meu Deus Tá bom Vamos ter Um Larvitarzinho Vamos ver nosso Larvitar Aqui Ele é Pedre Ground Veio da natureza Careful Que não aumenta Nem diminui nada Ele tem a habilidade Guts Que aumenta O ataque físico Muito bom Por sinal Pra ele Ele tem Lear Bite Sandstorm Vamos treinar Olha E é uma fêmea Galera Podem colocar Nos comentários O nome Pra O nome Pra Nossa Larvitar Porque é fêmea Meu Deus Eu queria que fosse macho Mas é fêmea Então coloque aí Nos comentários O nome Pro nosso Larvitar Fêmea Vai virar Uma Tiranitar É estranho Falar Uma Tiranitar Que nem Um Chicorita E um E uma Combustem Um Tor 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 Chique Tor Chique Tor Chique Vocês não entenderam a piada É que a gente está assistindo É que a gente está assistindo Com uma geração avançada E a gente fala Tor Chique Tor Chique Pronto Agora podemos ir direto lá Resgatar Pedra vermelha E pedra E pedra azul Vamos lá galera Você deseja ir pra imbatar E a gente junto Com nós dois Tá bom Vamos lá Steven Steven Vamos lá Então Eu 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 É Claro que era eu Sempre quando havia algo importante Eu estava do seu lado Então Tá bom Pronto Passou a primeira batalha Pokémon de verdade Como assim de verdade Quantas batalhas você venceu Sem precisar Sem depender de Meu Deus Muito bem Terra Nem mesmo Steven e Lucas Conseguiram nos deter Está Está na hora Está na hora de incorporar As pedras azul e vermelha Na montanha Sagrada E acordar Os dois Grandes Lendários Pokémon Adormecido Groton Kyogre Meu Deus Hoje é meu dia de sorte Irei finalmente derrotar você Vamos ver então Se você tem potencial Se você tem potencial para me derrotar Boa Boa Tchau Bronzor Agora Amber Mais um Amber Boa Nível 31 Para o Combustion Miss Drivers Agora Miss Drivers Vamos mandar o Kisame Bite Mais um Bite Boa Nível 30 Para o Kisame Boa Agora É o Router Tudo bem Bite Live Está nível 12 Agora Quem é Miss Drivers Tá bom Bite Bite Boa Vamos lá Então Desta vez Você será esmagado Pela Tim Tim Seu idiota Eu Sheila Acabarei com você Agora Vamos lá Sheila Ah Eu vou ter que trocar Para Wynonna Aqui Já que Sintesis Esquece Teco Porque Sintesis Pode ser útil Puro Gly Vai Combustion Double Kick Ah Meu Deus Vai Bem Leaf Sintesis Agora Razor Leaf Vai Vai Lavitar É Bite Tá bom Vai Wynonna Flying Boa Drifling É Flying 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 Mais um Flying Boa Você Novamente Parece ser um treinador Muito Pertinente Acho que deve ser derrotado Por membros Da Elite Da Team Sim Pois prepare-se Para enfrentar As gêmeas Marina E Terra Vamos lá Então Nossa Elas tem Um Blastoise War Torto Ainda Vamos ter que ir de novo Já que Tá bom Ela vai começar com o Blastoise Então a gente vai colocar o O Bayleaf Na frente Vamos lá Azor Leaf Meu Deus Ele não deixou nem atacar Raidon Vai Kizami Water Gun Boa Tchau Meu Deus Ele tem Poké Ela Ela tem Pokémons Muito poderosos Hein A gente vai ter que treinar Para ficar legal Ou talvez nem seja necessário Acho que eu falei cedo demais É Vamos ter que treinar Galera Eu vou dar um Eu vou dar um corte aqui De edição E Vamos E eu vou treinando Tudo bem Vamos lá Galera Bom galera Já voltamos do corte É Deixa eu ver Ah vou ter que cortar Bastante minuto Na edição Mas eu treinei Bastante Meu Deus O Martin Acabou evoluindo Para um Zebstroica E Eu treinei a Bayleaf Até o nível 30 Foram só Esses treinamentos Que eu fiz Eu acho que com Esses treinamentos Que eu acabei fazendo Eu vou Acabar Eu vou vencer Não sei se isso pode acabar acontecendo Vamos ver né Vamos ver né Vamos lá Ela vai começar com Blastoise Spark Boa Boa Raidon agora Vai que exame Watergun Watergun de novo Watergun Boa Agora vai vir Aquele Pokémon Lá do Que não toma dano De terra É o Acho que é de Unova né Aquele Eu não esqueci O nome Desse Pokémon Mas não importa A gente ganhou A gente ganhou É que tá em japonês Ali Então Não é em Brudron Tá Deixa eu até ver Qual que é Que deve tá ali Que deve tá aqui Na Pokédex De De Unova Que eu pego os GIFs Tá bom É Electros Tava na ponta Da língua É um Electros É um Pokémon Elétrico Que não toma Dano de terra Arceus Está usando Seu poder Telepático Para apagar Nossas memórias Nossa Vitor Você dormiu Durante 3 dias Eu estou Sem saber O que aconteceu E até Até agora Eu sei Que a Team Sin desapareceu E as Pedra Azul E a Pedra Vermelha Foram incorporadas Pela Imateriais Sendo impossível De serem pegas Novamente Sendo assim Todos estamos Protegidos Todos estamos Protegidos Eu voltarei Aos meus deveres Liz Lucas Pediu para encontrá-lo No farol De Seaport City Boa sorte Tá Tá bom Galera Basicamente O O O Gródo E o Kyogre Começaram a brigar Aí O Arceus Apareceu Apagou Nossas memórias Teletransportou A gente Para cá E a gente Não lembra De nada Tudo bem Beleza Tranquilo O Lucas Falou que vai Estar esperando A gente No farol Tudo bem Tranquilo Com o tanto De parte Que eu vou Ter que Cortar Na edição Eu acho Que vai Ficar Um tempo Razoável Então vamos Lá No farol Que eu treinei Bastante Galera Vocês não tem Noção Acho que eu vou Ter que editar Os 10 minutos De vídeo Que foi De treino Ou até mais Ou até mais Que 10 minutos Se bobear Então tenho Que ir No farol De Seaport City Ah Esse farol Aí Tá bom Vamos ter que Batalhar Com vários Treinadores Aqui Sem problemas Marte Nível 29 Poli Real Tchau War Tortle Tchau Aí Nível 30 Bibarel Vamos mandar Um Combustion Double Kick Tchau Boa É Vamos Treinar Agora Com outros Pokémons Vamos Treinar O Live Tar Que eu acho Que aqui Vai ser Perfeito Para treinar O Live Tar Mano Vai Bem Elef Calma Calma Aê Não Foge Vem Cá Fica Aqui Pronto Pronto Vamos Tem que treinar Mais Vamos Chegar Até O Topo Do Farol Vai 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 Vamos Corar Aqui Os Pokémons Com a Enfermeira Joy Vamos Lá Pra cima Porque Não Vamos Pra cá Ó Pra cá Pra cá E agora Mais treinadores Vamos Lá Volta Eeeeee, chiii! Stomp, é, Stomp pode ser útil, mas os ataques dos nossos Abstriker já estão muito bons. O cachorro. Não, a vaca. A vaca? Sente lhe informar, mas desculpa dele. É o cachorro. Ah, desculpa, foi a roleta que decidi. Só não quis, não quis eliminar ele na primeira rodada. Vamos conversar com o Lucas. Olhando para o mar, eu sinto o extremo poder que alimenta meus pokémons aquáticos. Muito bem, Victor, estou indo para o ginásio. A batalha será realizada entre nós para decidir se você é mesmo merecedor da insígnia. Tá bom, beleza. Galera, eu acho que é isso o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado de mais um episódio de Pokémon Light Platinum. Vou finalizando por aqui. No próximo episódio, a gente vai enfrentar o líder do ginásio, o Lucas. Líder do ginásio, pelo visto do tipo água, já que ele tem um Gairadus. Então é do tipo água. Então, é isso. Espero muito que tenham gostado de mais um episódio de Pokémon Light Platinum. Se quiserem mais episódios, já sabem, Ritual Padrão. E eu fui. Tchau, galera. Fui. Tchau, tchau.